Primeiro passo pra ser homem, aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir seu porcaroada Vacilou, me perdeu, quer mudar, mas eu tá Vai embora da minha vida ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que, que uma mulher foda virou Que ser o bichão agora engole, outro valorizado E conta pra ele o que, que uma mulher foda virou Que ser o bichão agora engole, outro valorizado que era pra você